Fala família, eu já estou TecFone, tudo aqui com vocês, espero que sim E nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês um atalho para você estar editando vídeos lá no Capcoach E um atalho de configurações muito legal, então espero que vocês gostem e vamos lá para o tutorial Então vocês vão abrir o Capcoach de vocês E aqui vai ter Shosh Kut, bem aqui do lado, esse que está em Lines E aqui eu vou selecionar uma foto para fazer um vídeo Essa é a primeira, apertar em Avançar Pronto, aqui já vai ter o primeiro modelo de vídeo para você estar fazendo E já vem junto com a música Vai ter vários tipos de modelo que você pode estar fazendo aqui E aqui fica a seu critério Como vocês puderam ver, esse modelo aqui, ele já até fez uma edição na minha foto E ela ficou até com mais qualidade E aqui embaixo você pode estar selecionando um som para estar colocando na sua música Então ela já vem com a música e aí você pode estar apertando Substituir E aqui você vai escolher a música que você quer Se você quer uma música que já tem lá no TikTok, você aperta entrar no TikTok Ou então se você quer uma música sua mesmo, você aperta aqui nessa pasta e no dispositivo Ou então você pode estar escolhendo algumas dessas que tem aqui em cima Funk, Pop, Fresco, Hip Hop e várias outras Então é muito fácil de você estar mexendo nessa configuração do Capcoach E ela é muito legal pessoal Então quem ainda não viu esse atalho no Capcoach Corre lá no seu aplicativo E faz uma edição de vídeo E deixa um comentário aqui embaixo se você gostou ou não E no mais era isso pessoal E até o próximo vídeo aqui no canal E aí E aí E aí